Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes da 95, do Panorama 95. Com certeza, né? Naquele ano, 2014, eu ordenei num sábado e era véspera do Dia das Mães. E dessa vez coincidiu com o Dia das Mães e era as vésperas do Domingo do Bom Pastor. Que esse ano, Domingo do Bom Pastor, foi domingo anterior. Com certeza passa, né? Claro que o dia, acho que são duas situações interessantes. Dia 10, eu celebro seis anos da ordenação. E dia 24, seis anos da minha chegada aqui em Caicó, do início do pastoreio. São duas situações diferentes. Uma é a ordenação, que é um desafio pra gente. A gente assumir algo totalmente novo. O que é diferente, por exemplo, pra ordenação diaconal e presbiteral, a gente se prepara pra isso. A gente fez um discernimento, a gente tá acompanhando. Enquanto que o episcopado é diferente, que é o terceiro grau do sacramento da ordem, você é chamado pra isso. Então, entre o chamado e a ordenação, você passaram três meses, que é o tempo que a Santa Sé dá. Eu fui nomeado no dia 12 de fevereiro e fui ordenado no dia 10 de maio e assumi o pastoreio aqui no dia 24 de maio. Então, passa, né? E, por exemplo, passa muita coisa. Quer ver uma coisa que passasse na minha mente? Pessoas que estavam presentes na minha ordenação, que já não estão mais presentes, que já faleceram. Por exemplo, eu lembro de o meu mestre de noviços, foi ele que foi um dos padres que me entregou as insígnias na hora da ordenação e já faleceu um ano e pouco atrás. Eu acho que isso vai passando, né? Meu pai tava presente, depois todas as emoções que a gente viveu, as pessoas todas que estavam presentes. E, ao mesmo tempo, vivenciar tudo isso nesse contexto atípico que nós estamos vivendo agora, que é o contexto de pandemia, né? O senhor já contou isso várias ocasiões, mas é bom a gente sempre relembrar. O senhor sonhava em um dia ser bispo ou não passa na cabeça de um padre necessariamente chegar a ser bispo, por exemplo? Olha só, Marcos. Eu sonhar em ser bispo nunca sonhava, mas passei a ouvir essa história uns dois anos antes. Dois anos antes da minha nomeação, começaram a ter rumores, que talvez as pessoas não saibam como acontecem, mas, por exemplo, quando uma diocese tá vacante, começa a rondar listas de consultas. Então, sempre tem alguém que vaza alguma coisa. Então, uns dois anos antes, a gente escutava rumores. Mas a gente já escutou rumores de tanta gente que não deu em nada, né? Mas uma coisa é você escutar rumores que seu nome tá sendo sondado pra ser bispo. Então, tem horas na vida da gente que a gente fica com medo. Porque ninguém sabe o que é ser bispo. Você aprende fazendo. Não tem curso pra ser bispo. Depois, você vai ser bispo... Alguém fala... Estamos pensando em ser bispo. Você não sabe onde é que você vai ser bispo. Na hora que vem o convite do Papa, é que você descobre o local. No meu caso, por exemplo, eu não conhecia nada, nem ninguém de Caicó. Eu disse pra vocês já outras vezes que de Caicó eu só sabia duas coisas. Que o cardeal do Rio, porque eu sou carioca, né? O cardeal do Rio tinha um irmão, teve um irmão que tinha sido bispo de Caicó. E o segundo, aquela música. O mana deixou eu ir, o mana eu vou só. O mana deixou eu ir pro sertão de Caicó. Tanto que essa música virou o tema meu no sistema rural de comunicação. Mas, fora disso, né? Se dizer que alguém sonha em ser bispo... Quando o anúncio me ligou, foi no dia 31 de janeiro. Eu pedi a ele... Não, no dia 20... 29 de janeiro. Eu pedi a ele um tempo pra rezar. Ele me deu dois dias. Eu dei a resposta no dia 31 de janeiro. E somente no dia 12 é que tem um anúncio oficial. Porque, no caso... Porque, no caso... O Papa faz o convite. Você é livre pra responder. Tem que manter o sigilo até o Papa anunciar a nomeação. Porém, caso você negue, dificilmente vem um segundo convite, não é isso? Vai, Marcos. Eu não sei dizer, mas eu creio que não. Eu creio que se você negar, eu acredito que não chame. Não sei, né? Eu... Agora, a gente só pode falar depois que o Papa anuncia, né? E o Papa só nomeia depois que a gente aceitou. Quando o senhor, no caso, recebeu o comunicado que queria ser bispo, o senhor já sabia qual deu acesso que o senhor iria assumir ou não? Ou só depois da ordenação? Não. Na hora que o anúncio fez o convite, no dia 29 de janeiro de 2014, ele disse, olha, o Papa te nomeou bispo de Caicó. O senhor aceita? Essa foi a pergunta. Então, ele... Quando é feita a consulta, a gente já é feita a consulta para aquele local. As primeiras informações que o senhor teve sobre Caicó foi através, por exemplo, do do Heitor, do... Ou foi na internet, o senhor foi pesquisar alguma coisa sobre Caicó. Qual foi a sua informação sobre Caicó, depois que começou o teu interesse na cidade, claro? Primeira coisa é isso. Quando o anúncio falou, a gente tem que manter o sigilo pontifício. Então, eu não podia falar com ninguém de Caicó, nem com outras pessoas. Mas, é claro, aí você vai na internet, você põe história para ver. Quando o Papa fez a nomeação no dia 12 de fevereiro, aí, claro, que as pessoas começam a fazer contatos. Aí, por exemplo, vários bispos fizeram um contato, bispo do regional. Eu lembro do Dom Delso e Dom Lucena dizendo, olha, bem-vindo, a diocese é muito boa. Dom Jaime estava viajando, estava no México, ele fez contato uns dois dias depois. E me chamou a atenção o telefonema de Dom Heitor, né? Porque era uma referência que eu tinha por ser irmão de Dom Eugênio. E Dom Heitor, ele disse uma coisa muito bonita. Se Dom Delso e Dom Lucena sempre tinham dito, olha, é uma diocese muito boa, o senhor vai gostar. Dom Heitor disse, olha, Dom Antônio, eu fui muito feliz na diocese de Caicó. E tenho certeza que o senhor vai ser feliz em Caicó. Então, essas frases começam a conhecer, né? Por exemplo, o padre Ivanoff, que na época era administrador diocesano. Porque é engraçado que, normalmente, quando o Papa vai nomear, eles comunicam o administrador diocesano. Só que o padre Ivanoff, eles mandaram a correspondência pelo correio. Vocês sabem que o correio aqui, para chegar no Ceredó, é difícil. A minha nomeação saiu na quarta-feira de manhã, dia 12 de fevereiro. E o padre Ivanoff só recebeu a comunicação por escrito à tarde. E o fato foi engraçado. O primeiro que soube foi o padre Bruno, que naquela época ele estava em Roma. E como tem a diferença de fuso, horário, essas coisas. Então, lá em Roma, quando saiu a anunciação, um correio dele de seminário, lá em Roma, disse... Bruno, saiu, o bispo passou a diocese. Bruno foi ver. E Bruno fez contato com os padres aqui de Caicó. Que os padres também não sabiam, porque ninguém estava esperando para aquele dia. E aí, fizeram contato com o padre Ivanoff, que inclusive ele estava na estrada, ele estava vindo de uma... Ele tinha feito uma crise no dia anterior, tinha dormido no local. Ele não sabia, o padre Ivanoff foi que ligou para a anunciatura para confirmar se era verdade. E ele falou, mas vocês não me comunicaram nada? E aí a anunciação disse, não, nós mandamos correspondência. Mas a correspondência só chegou à tarde. Mas aí, o padre Ivanoff, depois que confirmou que era verdade, ele ligou para mim, dando as boas-vindas. E eu fico com aquela frase que Ivanoff disse. Ele disse, olha, nós estamos há mais de três anos numa seca. Aí você imagine, eu apesar de ter origem nordestina, mas não sou do sertão. Minha família é de Alagoas, da margem do São Francisco. Então, quando falaram para mim que estava com três anos de seca, a minha ideia é, eu vou chegar aí e vou encontrar igual morte e vida severina. Porque é assim que o sudeste imagina a seca, né? E, qual não foi a minha surpresa, quando eu vim em fevereiro, então, antes mesmo de ser ordenado bispo e da posse, eu vim para conhecer a diocese, encontrei um seridó sofrendo o impacto da crise hídrica, mas um seridó muito diferente de outros sertões que eu conhecia. Eu já tinha conhecido outros sertões no Nordeste, e o sertão do seridó tem uma característica diferente. Antônio, se eu tiver equivocado, pode me corrigir, fique bem à vontade. O senhor é um padre de comunidade, né? E, na nossa diocese, os padres, geralmente, são padres, no caso, que não pertencem a comunidades. Houve, no início, houve uma certa dificuldade desse relacionamento ou não? Eu sou, talvez explicando assim, eu sou padre que pertence a uma congregação religiosa, sou missionário do Sagrado Coração, e é típico de nós, que somos de congregação religiosa, vivermos em comunidade. Aqui, na diocese de Caicó, quando eu cheguei, não tinha nenhum padre de congregação, que a gente chama padre religioso, que pertence à congregação religiosa. Depois, foi que veio o padre Messias para conviver comigo, e hoje nós temos os oblatos de Maria Imaculada, que estão aqui na periferia de Caicó. Estão em Santa Cruz e no Paulo VI, na paróquia São Francisco. Quando eu cheguei aqui, o primeiro impacto era ter que morar sozinho. Eu nunca tinha morado sozinho na minha vida. Eu saí de casa para o seminário, depois, quando me ordenei, morei em comunidade. Eu morei pelo menos como padre, e morei muito tempo em seminários, sempre com muita gente. Mas, assim que eu cheguei, chegou o padre Bruno. O padre Bruno tinha acabado os estudos, ele morou comigo. Depois, foram chegando outros, o Paulinho, que hoje está nos Jesuítas, e o Carlos Adriano, moraram comigo. Então, foram sempre passando seminaristas e estagiários. Depois, o padre Messias chegou, morou comigo. O padre Enoque também morou aqui. Então, eu vivi em comunidade. Agora, nesses últimos um ano e pouco, quase dois anos, é que eu estou morando sozinho. Porque o padre Messias foi chamado pela congregação de volta, por uma necessidade da congregação. Os seminaristas que moravam comigo, Marquinhos e Fagner, foram ordenados, foram para a paróquia. E ficamos eu e o padre Enoque. Como o bispo viaja muito, e o padre Enoque é um padre pouco idoso, e, ao mesmo tempo, tem toda aquela questão da hemodiálise, ele ficaria muito tempo sozinho. Então, por isso que ele saiu daqui para morar no seminário, e depois saiu do seminário, por vontade própria dele, para morar num abrigo de parelhas, onde, ao mesmo tempo que ele convive numa comunidade, ele dá assistência espiritual. O senhor deve ter consciência de que, por exemplo, claro que, numa celebração eucarística, o mais importante é Jesus, mas as suas homilias, elas realmente repercutem bastante, tanto de forma positiva, como de forma, digamos assim, que causa um certo debate entre as pessoas que estão ali ouvindo. Como é que o senhor recebe esse tipo de repercussão? Olá, Marcos. Eu procuro fazer aquilo que eu sinto que Deus está me dizendo. Eu procuro rezar as homilias, procuro preparar bem as homilias, procuro dizer aquilo que eu sinto que, como pastor, eu preciso dizer. Claro que eu acho que é perigoso quando as pessoas ficam olhando para a gente, eu acho que a gente nunca é nem ponto de partida, nem ponto de chegada. A gente pode ser um testemunho, um sinal que aponta para Jesus. É perigoso quando para na gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nunca vai agradar todo mundo. Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, quanto mais a gente. Agora, o que a gente procura é ser coerente com aquilo que a igreja pensa, com aquilo que o Evangelho nos fala, com aquilo que o Espírito está nos dizendo. É o que eu faço agora. Se ajuda, ótimo. Se, às vezes, causa algum debate, porque a palavra de Deus tem essa função também. Ela provoca todos nós. Ela nos tira de uma zona de conforto. Muitas vezes, a zona de conforto do pecado, da acomodação. Porque a gente, muitas vezes, a gente quer Jesus, mas Jesus do nosso jeito. Enquanto que o desafio é a gente procurar ser do jeito de Jesus. E isso exige de nós um movimento que nem sempre é fácil. Nesses seis anos, já deu para fazer uma avaliação da nossa região do Ceridó? Eu já vi, em algumas ocasiões, o senhor resumir, por exemplo, que é uma região de pessoas de muita fé. Mas, além disso, por exemplo, qual é a imagem que o senhor desenha do Ceridó? A gente poderia falar de muita coisa, mas eu acho que um aspecto é isso. A gente não pode falar da presença da igreja sem falar da religiosidade do povo do Ceridó. É um povo que tem uma religiosidade forte e bonita. Agora, o grande desafio é como transformar esta religiosidade em espiritualidade. Qual é a diferença, gente? A religiosidade pode ser uma porta de entrada. A religiosidade popular é, eu diria, que é a teologia do povo simples. É a maneira como o povo simples entende a sua fé. Mas que essa fé precisa passar por uma purificação. Por exemplo, a devoção à Santana. É algo muito bonito aqui. Agora, se Santana vira apenas um mito para mim, é apenas um amuleto. Mas se Santana não se torna um meio para que eu me torne do jeito do seu neto, aí a religiosidade ficou no meio do caminho. Então, eu acho que esse é um desafio. Eu chamaria, então, de transformar a religiosidade em espiritualidade. Espiritualidade, estou chamando, ou seja, no movimento do espírito, para que, de fato, a gente faça aquilo que Deus quer. A gente seja do jeito que Deus quer. Mas tem outros elementos bonitos aqui, por exemplo, a capacidade de resistência do povo do Ceridó. Tem uma palavra muito bonita para falar isso hoje. A psicologia usa, tirada da física, que é resiliência. Resiliência é a capacidade que um material tem de envergar, mas não quebrar. De flexibilidade. Você veja o povo do Ceridó. Com tantas dificuldades, tantas secas que nós tivemos, e esse povo está firme. Olha agora seis anos de crise hídrica. Claro que nós temos que dizer que o impacto desses seis anos de crise hídrica foi diminuído por causa daquele projeto Um Milhão de Cisterna, que fez muita diferença nesse momento. Mas você vê como é que esse povo conseguiu atravessar. Nossas cidades têm uma certa ordem. Por exemplo, que às vezes a gente vai em alguns lugares que a gente é de sertão e fica uma sensação quase de faroeste. Tudo meio abandonado, tudo muito mal cuidado. O povo ceridoense tem o orgulho da sua terra. Vocês veem que os ceridoenses saem, eles vão para Rio, para São Paulo, mas voltam. Olha por ocasião da festa dos padroeiros, como voltam pessoas à sua terra. O gosto das pessoas dizerem, eu sou do Ceridó. Eu acho que é uma capacidade, um elemento bonito. Do povo ceridoense. É um elemento de resistência. Agora, desafios que eu chamo a atenção para aqui. A gente... É um tema que eu sempre coloco como preocupação minha. É o tema dessa questão do suicídio aqui na nossa região. E esse tema da depressão. Graças a Deus, a gente tem avançado nesse aspecto. E aí, Marcos, nessa hora eu acho que deve um mérito a você. Eu lembro que quando eu cheguei e fiquei assustado com os casos de suicídio, você foi o que me provocou, dizendo, Dom Antônio, há entre nós uma convenção para a gente não falar sobre isso, para não difundir o suicídio. E muitas vezes, quando você explicita o suicídio, você motiva outras pessoas que estão vulneráveis nesse momento à mesma coisa. E eu vejo o caso, não sei se vocês perceberam, por exemplo, essa semana houve aquele suicídio daquele ator, Flávio Migliaccio. Você vê que eles só disseram, segundo a polícia, foi suicídio, mas não descreveu nada do suicídio. É uma convenção que a imprensa séria tem levado. Claro que tem a imprensa marrom. Eu vejo um caso, uma pessoa partilhou, inclusive, lá no Rio, no meu grupo, mostrou a foto dele, a maneira como ele se suicidou. E alguém reagiu fortemente e o cara atirou. Claro, isso aí foi gente da imprensa marrom, que deve ter conseguido, não sei como, a foto. Porque é um tema sério. E aí eu me lembro que você disse, olha, Antônio, a gente não fala e os casos estão acontecendo. E foi a partir dessa provocação que a gente começou. Como falar? Eu lembro que a gente mandou Cláudio Sandegi para aquele encontro do CVV que houve, acho que foi em Fortaleza, não foi? Foi. Foi em Fortaleza. A gente foi começando a fazer o Setembro Amarelo. A gente ajudou na fundação do CVV. Então, hoje, a gente começa a falar mais. Mas falar ainda não é a solução. Mas a gente vai tomando consciência dessa situação. A gente precisa dar passos. Eu confesso a vocês que me preocupa nesse momento que nós estamos vivendo em pandemia, que é um momento extremamente estressante, como essas pessoas que têm tendência à depressão ou que têm o ideal de suicida, vão receber esse impacto. Se quem não tem, a gente se sente impactado, isso eu confesso a vocês, por exemplo, eu até revelei na missa agora, nas últimas três semanas, não teve uma semana, Marcos, que eu não recebi essa notícia lá do Rio de Janeiro de alguém que eu conhecia que morreu de Covid ou que estava contaminado de Covid. Agora, você imagine isso acontecendo aqui no Ceridó, onde os vínculos são muito mais fortes, as pessoas estão muito mais próximas. Agora, Dom Antônio, nós estamos há quase dois meses com essa pandemia e, graças a Deus, aqui no Ceridó, nós não temos ainda registros, e Deus queira que não apareçam nos próximos dias, de suicídios. É isso que ele perguntou. O senhor acha que essa semente que foi plantada, ela hoje está dando fruto, por exemplo? As pessoas estão conseguindo, mesmo com tantos problemas, enfrentar essa pandemia de forma mais tranquila? Marcos, eu não tenho elementos para responder isso, mas queira Deus que seja certo isso, né? Agora, temos também que dizer que no Ceridó, no Ceridó, nós tivemos ainda poucos casos. Quando nós olhamos, por exemplo, na imprensa, você mesmo partilhou, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, que os hospitais em Natal estavam já com capacidade de 80%, de Mossoró, 90%. O Ceridó, talvez porque a gente tem uma densidade demográfica menor, explicando o que é densidade demográfica, é o número de pessoas por metros quadrados. Por exemplo, o Ceridó inteiro tem 9 mil metros quadrados, 9 mil quilômetros quadrados e aproximadamente 300 mil pessoas. Mossoró, praticamente a população da cidade de Mossoró chega a 300 mil. Então, há uma densidade maior. As pessoas estão muito mais juntas e isso facilita o contágio. Talvez isso aqui no Ceridó tenha facilitado. A gente tem que admitir que na primeira hora do... Na primeira hora do... Dessa convenção nossa de isolamento social, nós levamos mais a sério. Depois o pessoal relaxou. E a gente sabe que o isolamento social tem funcionado de uma forma interessante, Marcos. A gente só sabe os efeitos depois. 15 dias depois, por exemplo. Então, nós estamos ainda colhendo efeitos de atitudes de 15 dias atrás. Por exemplo, esses momentos que nós estamos vivendo agora. Essas filas enormes na caixa econômica. As pessoas na rua. Agora que saiu uma medida mais rígida para o uso de máscara. Isso só vai repercutir daqui a 15 dias. Então, a gente não sabe. Mas, graças a Deus, que o número ainda está sendo baixo. E queira Deus que consiga ficar assim. Mas é uma coisa que, emocionalmente, Marcos, impacta. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião porque semana passada foi o assunto que mais comentaram aqui em Caicó. Os nossos irmãos evangélicos, alguns pastores entraram com o pedido para que as igrejas voltassem a funcionar. O senhor acha que é o momento ainda das igrejas voltarem a funcionar ou não? Marcos, olha, eu vou falar pela igreja católica. Eu não quero falar pelas igrejas evangélicas porque cada igreja tem sua dinâmica. Eu não sei a quantidade de fiéis dessas igrejas. Então, para a gente falar de um assunto que a gente não domina, é perigoso. Bem, eles devem ter as suas razões e se são razões sérias, devem apresentar argumentos sérios. Então, eu prefiro falar pensando na igreja católica, que são as assembleias que eu conheço. No caso da igreja católica, eu não vejo a menor possibilidade nesse momento. Primeiro porque as nossas assembleias, são cheias. O povo do Ceridó é maciçamente católico. E depois de um momento desse, mais de 50 dias sem celebrações, na hora que nós abrirmos, com certeza viram muitas pessoas. Então, como vamos garantir o isolamento social? E nós temos plena consciência também que quando for abrir, vai ser gradual. Por exemplo, em alguns lugares que abriram, diziam 30% da capacidade da igreja. Então, vamos imaginar, se uma igreja comportava 100 pessoas sentadas, só 33. Aí vai ser um problema pra gente. Como é que nós vamos determinar quem são essas 33? por ficha? São pelas pastorais? Mas quem não participa de pastoral? São os amigos do padre? Porque vai terminar dizendo, olha, são sempre os mesmos. Isso vai resultar pra gente também numa coisa que a gente não sabe como fazer. Mas não é o momento ainda. Nós estamos ainda subindo a curva. Você imagine, Marco, do jeito que o nosso povo do Seridó participa da Semana Santa, se na Semana Santa nós tivéssemos feitos as celebrações com a participação dos fiéis. Nós teríamos colocado muita gente em risco. Então, é um momento muito doloroso, mas a gente precisa ainda esperar essa curva diminuir. Porque esses têm sido os encaminhamentos de vários países no mundo e países sérios. Então, nessa hora, nós temos que olhar como é que os outros países... Não é possível que a gente tenha a resposta que o mundo não tem. Como é que os outros países têm a resposta? E ainda é uma resposta frágil? E a gente quer inventar uma resposta mais frágil dizendo que é a solução. Então, pra nós, na Igreja Católica, e nós ainda temos uma questão. Por exemplo, essa reunião que você falou, me parece que foi um pedido a nível de cidade, ou foi a nível do Ceridó? De cidade. É. Por exemplo, no nosso caso, a Diocese de Caicó envolve 23 municípios. A Diocese não pode decidir em cima de um município. Tem que respeitar a legislação dos outros municípios. Então, por isso, pra nós, que a nossa Diocese envolve 23 municípios, nós temos que pensar também nas orientações do governo do Estado. E, nesse momento, esse tem sido a postura da Igreja Católica no Brasil. Vocês vejam. Mesmo em Manaus, os deputados em Manaus propuseram que as igrejas abrissem, mas o arcebispo de Manaus disse a Igreja Católica não vai abrir. Então, mesmo com concessão do Estado, todo mundo está vendo. Ontem à noite, eu vi uma... Sábado à noite, eu escutei uma reportagem na CBN sobre a situação de São Gabriel da Cachoeira. alguém falando, descrevendo. Imagina, gente, só tem UTI em Manaus. Nenhum município do interior tem. Por isso, você imagina. Como é que você vai abrir as igrejas em Manaus, minha gente, se já está tudo sendo contaminado? E vocês veem, por exemplo, agora, as cidades. Manaus foi obrigada a fazer o lockdown, que é o isolamento obrigatório e rígido. Fortaleza passou por isso. Bairros do Rio de Janeiro começaram a viver isso. Outras cidades estão entrando. São Gonçalo, onde eu moro, a minha família, está fazendo um lockdown um pouco mais light, mas sim, Niterói está fazendo isso. Porque são lugares com densidade demográfica, grande. E se a gente não diminuir esse trânsito e o contato entre as pessoas, é um risco. Então, aqui no Ceridó, eu acho, enquanto a curva não diminuir, eu acho muito difícil para a Igreja Católica. Os irmãos de outras denominações, aí eu acho que cabem aos poderes públicos e eles vêm juntos com os poderes públicos. Porque eu não conheço as assembleias das outras denominações. Por exemplo, a orientação já do governo do Estado, até foi renovada agora, autorizava até 20 pessoas nas igrejas. Mas, para nós, quase uma liturgia envolve isso, como você vê canto, vê as pessoas que estão ajudando no altar. Antônio, talvez algumas pessoas até dizem, Marcos, está querendo antecipar um assunto que ainda vai acontecer daqui a dois meses. Mas, nós estamos prestes a viver aí as duas maiores festas religiosas da nossa diocese, que é a de Santana de Corras Novas e a de Santana de Caicó. A diocese já iniciou alguma discussão sobre essas festas ou não? Informalmente, sim. Claro, que os parocos, Padre Cláudio e em Corras Novas, Padre Elcivan, aqui, eles precisam também conversar com os poderes públicos. Informalmente, eles já conversaram comigo, mas eu digo, acho muito difícil, isso, acho muito difícil acontecer uma festa de Santana nesta data agora de julho. porque, por exemplo, pelo menos nos moldes que nós tínhamos até então festa de Santana. E nós temos que imaginar, por exemplo, quando começar o período de flexibilização. Vocês vejam, por exemplo, a Itália vai passar a ter missas a partir de 18 de maio. Não sei ainda, não vi ainda a legislação, como é que são as regras, a quantidade de pessoas, não sei, mas com certeza, minha gente, não vai ser aquela missa com a Praça de São Pedro cheia. Vamos ser honestos, minha gente, enquanto não sair a vacina, os eventos de massa vão estar muito comprometidos. Então, nós temos que, eu acho que haverá uma flexibilização, mais segurança sanitária para a gente juntar multidão só quando sair, a vacina sair e uma parcela significativa a população for vacinada. Eu acho que nós não vamos viver a vida inteira nesse regime que está aqui. Vai ter uma flexibilização, por exemplo, o Han, onde surgiram os primeiros casos na China, já flexibilizou, mas agora, ontem, no domingo, já estava comentando que já voltaram a ter casos de novo, então vão exigir outras regras. Eu acho que a gente vai funcionar assim até saírem as vacinas. Queira Deus que as vacinas saiam rápidas e que sejam democratizadas, ou seja, que de fato cheguem ao povo. Claro que vai começar pelas pessoas mais vulneráveis, os profissionais de saúde que estão em risco, as pessoas mais vulneráveis, mas que a gente precisa vacinar toda a população e eu acho que aprender a lição. Esta não é a última, não foi a primeira pandemia e com certeza não será a última pandemia do mundo. Como é que nós nos preparamos para situações futuras? Depois, outro fato, onde foi que nós colaboramos para que acontecesse essa pandemia? E o que é que nós precisamos mudar nos nossos hábitos para que a gente corra menos risco de futuras pandemias? Voltando a essa questão da festa de Santana, então, no caso da discussão seria mantém a festa virtual com a parte religiosa ou adia ou pensa em outra data depois da pandemia? Marcos, isso aí eu deixei por conta dos padres para eles conversarem. Se quiserem fazer na data, vai ser uma festa virtual, eu acredito. Imagina, imagina, nessa época, em tempos idos, já estavam acontecendo como é, as peregrinações, porque a festa de Santana não são apenas os nove dias. Há toda uma estrutura que precisa ser criada. Se quisermos pensar numa festa um pouco mais parecida com as outras, porque eu acho que não será igual às outras, enquanto não tivermos essa segurança sanitária, precisaria adiar. Mas isso, os padres também precisam conversar com os poderes públicos, ou seja, com os prefeitos, porque as festas dos nossos padroeiros também são festas dos municípios. Então, existe essa parceria. Então, padre Cláudio, eu sei que já começou essa conversação com a prefeitura de Corrões Novos, se não conversou, está começando a conversa e padre Alcivão com certeza fará esse movimento aqui em relação à prefeitura de Caicó. Antônio, para finalizar essa nossa entrevista, quais as mudanças na sua opinião que a pandemia nos apresenta e que o senhor acha que vai permanecer pós-pandemia? Olha, uma coisa foi a descoberta dos meios de comunicação. A gente teve que entrar, eu mesmo, minha gente, eu que sempre tive muita resistência a esses meios, tive que entrar, por quê? Para fazer reunião online, o que não quer dizer que de agora em diante todas as reuniões terão que ser online. Mas não precisa agora também fazer todas só presenciais. Eu acho que a gente pode dosar em algumas situações. Depois, usar os meios de comunicação para o bem. Ou seja, aquilo que muitas vezes o pessoal usava para o mal, e veja aí as fake news e tudo mais, a gente agora, na dor, a gente teve que usar. Quantas lives bonitas, até eu fiz live, eu que sou resistente a essas coisas, tive que entrar por causa do desafio da evangelização, procurando ser prós pessoas. Vocês imaginem se nós estivéssemos vivendo uma pandemia e não tivéssemos esses recursos. O isolamento teria sido muito mais doloroso. Porque hoje, se há um isolamento físico, a gente pode manter ainda uma proximidade emocional por causa dos contatos que a gente tem. depois, Marcos, eu acho que outra situação que apareceu aí foi a redescoberta da família. Forçou a gente ficar mais junto. Com tudo que tem, de bom e de ruim, as relações que estavam difíceis ou tiveram que se acertar ou pioraram, mas ao mesmo tempo descobrir a riqueza. A gente sempre fala da igreja doméstica. As pessoas tiveram que descobrir que ou você transforma a sua casa numa igreja, ou você achar que só é o templo, nesse momento você está com a igreja fechada. E não está fechado. O templo está fechado. A igreja está aberta para você, a sua família também é a igreja. Então, são coisas que eu acho que vão determinar, que vão influenciar. Depois, por exemplo, essa questão das regras sanitárias, Marcos. A gente vai ficar, acho que, mais prudente com essa questão da higienização, o uso do álcool, o lavar as mãos. Muitas vezes, a gente não tinha essa consciência. A gente perceber esse contágio agora, porque é esse vírus extremamente agressivo, mas também, em épocas normais, se nós não tivermos uma boa higienização, a gente pode pegar outros vírus. Não é verdade? Então, eu acho que são coisas que vieram para ficar. Eu queria que agradecer a sua participação do Antônio e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu agradeço a oportunidade de poder partilhar. Quero dizer ao povo do Ceridó que estou muito feliz por estar aqui seis anos. Eu me lembro que eu disse ao Monsenhor Montanari, Monsenhor Montanari é o secretário da congregação para os bispos, quando eu estive em Roma no curso para os bispos novos. Eu disse, olha, eu não vou ter oportunidade de dizer isso ao Papa, então se o senhor tiver o senhor diga. Eu disse para ele, já que eu tinha que ser bispo, já que eu tinha, porque eu digo assim, não foi uma escolha minha, foi um convite da igreja que eu aceitei. Então, eu disse, eu tinha que ser bispo, diga ao Papa que eu sou feliz com a diocesa que ele me deu. De fato, é muito gostoso ser bispo aqui em Caicó, eu me sinto em casa, apesar de toda a minha família estar distante, minha congregação está distante, mas a gente criou relações bonitas e nesse momento de pandemia eu me sinto em casa. Eu digo, aqui é a minha casa. Então, sou muito feliz por estar aqui no sertão do Ceridó. Ok, obrigado Antônio, forte abraço, viu? Obrigado Marcos, até uma próxima, se Deus quiser. e se Deus quiser. Vamos lá.